Prefiro ser essa metanofose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metanofose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe passo amor Eu sou um ator, é chato chegar Um objetivo no instante Eu quero viver essa metanofose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror E faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor, lhe faço amor, lhe tenho amor Eu quero dizer, agora eu posso dizer, agora eu posso dizer, agora eu posso do que eu disse antes Que eu te odeio amanhã lhe tenho amor, lhe tenho eliminates Se hoje eu estou estrela amanhã lhe tenho amor, lhe thinka que eu sim